Olá, Daniel D'Ausdado, obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado, Ricardo. Daniel, tu já fizeste, pelo menos que eu saiba, já fizeste um bocadinho de tudo no mundo do jornalismo. O que eu me lembro, andaste pelo público, fostes fundador do Inimigo Público, se não me engano, fostes fundador do RTP, já fizeste programas humorísticos, alguns deles até com muita piada e muito inovadores, já fizeste documentários muito sérios, e a minha questão é, Portugal é um país a sério? Brincadeira. Olha, eu não fui fundador do RTP, felizmente, fui só diretor de programas, o que já era por si só uma coisa absolutamente já transcendente. Mas, enfim, eu acho que nós estamos todos a viver esta fase muito zangada com Portugal, porque não temos a noção de que toda a gente está zangada, em todo lado. E, portanto, o nosso zangado, a nossa zanga com o país, resulta de nós não conseguirmos ouvir o que se passa à nossa volta. Se nós estivéssemos na Bélgica, onde meio país está zangado com outro meio, os holandeses aos tiros com a extrema-direita, os franceses a incendiar o que há por ali, a Alemanha naquela forma, a poucas centenas ou poucos milhares de quilómetros, uma guerra na Europa. Bom, nós com a nossa capacidade de nos zangarmos estávamos a explodir. Portanto, neste momento estamos apenas zangados, um bocadinho zangados connosco, e eu acho que essa zanga resulta de uma outra coisa, e que não tem a ver só com Portugal. É que há, na base disto tudo, um grande problema a acontecer no mundo inteiro, e que não vai acabar bem, que é a desigualdade. E, portanto, os portugueses estão a cada vez mais zangados com a desigualdade. E a desigualdade é galopante, a economia digital tem essa vantagem de trazer conhecimento e a desvantagem de partilhar mal, e, portanto, nós temos cada vez mais gente com menos dinheiro e cada vez menos gente com mais dinheiro. E como esse dinheiro está empacotado, não vai para a economia real, e anda a transferir-se entre estruturas financeiras que não resultam diretamente em produtividade de trabalho e salários, nós vamos acabar mal. Ó, Daniel, tu falaste de uma coisa que é, assim, da questão da desigualdade, e há duas maneiras de olhar para isso. É assim, quando nós olhamos para a evolução do mundo, nós vemos que cada vez há menos gente, por exemplo, em pobreza absoluta, em pobreza, etc. Por outro lado, também temos isso, para mim é claríssimo, há uma muito maior perceção da desigualdade, ou seja, isso tem a ver muito com a parte digital, ou seja, toda a gente tem acesso a tudo, e, portanto, e há até estudos que dizem isso, ou seja, mais do que a pobreza absoluta é pobreza relativa, isto é, quando tu sentes que não estás tão bem como os outros, ou achas que não estás tão bem como os outros, e não é só em caso de pobreza, é mesmo em caso de pessoas que até têm uma vida relativamente boa, não é? Olha, há um dado absolutamente extraordinário, que no ano passado tive que fazer um documentário sobre habitação, e há um indicador em inglês que os economistas estudam, que é o indicador das pessoas que têm propriedades, mas não têm dinheiro. Ou seja, e aquilo que nós estamos a ver em Portugal e nos outros sítios, não é o problema da pobreza em si estar a aumentar, é o problema da sociedade estar a ficar menos estratificada e mais esmagada do meio para baixo. Os fenómenos, em Portugal, por exemplo, o Chega, o Chega não é um país de pobres, não é um partido de pobres, é um partido de gente que olha para os pobres e vê os pobres a ter mais apoio do que eles que trabalham. Porque tu consegues ter mais rendimento líquido, às vezes não trabalhando, ou do que se estivessem a trabalhar. E foi isto que criou um partido inteiro. A quantidade de impostos que precisas para ter a sociedade a funcionar e por aí fora. Portanto, o que eu quero dizer, juntamente com o que disse ao início, é outra coisa, que é, tu com a economia digital estás a concentrar a riqueza na sociedade do conhecimento. A sociedade do conhecimento é muito desigual, porque há cada vez mais conhecimento, mas o conhecimento hipervalorizado está num reduto muito específico, que são os bilionaires. E, portanto, a economia portuguesa é, ela própria, à escala do mundo, uma economia dos remediados para baixo. Nós somos aqueles que estamos completamente disponíveis para fornecer mão de obra, mas não estamos a arrecadar riqueza. Nada em Portugal já é português. Relevante. E estamos a receber as migalhas da economia que nos vem cá ter. Mas o grande bolo de dinheiro que circula neste momento no mundo está ligado às estruturas digitais, está a ser arrecadado para centros de incorporação financeiros, onde nós não compreendemos onde é que ele está a ficar e como é que ele redunda, como é que ele resulta em rendimento para os trabalhadores, para os chamados operários do conhecimento. Daniel, e quando nós... Isto é uma das coisas que eu assisto com alguma preocupação, não pelos próprios, porque acho que estão a... têm oportunidades que até a outra geração não teve, que é muitos dos jovens portugueses que fazem parte dessa economia do conhecimento e, portanto, são bem preparados, muitíssimo bem preparados, tiveram bons estudos, estão habituados a viajar, conhecem o mundo e, portanto, o que estão a fazer é que estão a ir para outros países onde têm oportunidades, onde o mérito deles é recompensado, onde sentem que a vida melhora. O que é bom, quando olham para este lado, eu acho isso bom, é bom quando alguns desses jovens vão voltar, vão voltar com conhecimentos, com network, com negócios, com inovação, o que for, mas, por outro lado, aquilo que nós sentimos é dos que ficam e os que ficam, é um país cada vez mais empobrecido, sem taxa de natalidade, ou seja, é quase como se Portugal estivesse a partir em dois países, de uma forma em que os melhores preparados estão a ir e a vida vai-lhes correr melhor, infelizmente que assim é, mas o resto do país parece que vai... é quase aquela ideia do salário mínimo que aumenta e o médio a aproximar-se, e daqui a pouco temos todos mais pobres. Certo, há uma medida muito engraçada, não sei se vocês, na economia dos grandes números, notam isso, quando o governo anterior fez uma medida que este governo continuou, que era, o governo apoiava, quando contratava os estagiários, portanto, pessoas que acabavam os estágios e o salário base para essas pessoas era 1385 euros. É superior ao que depois elas têm. E, portanto, isso obriga-te nas empresas a subir os salários médios de uma forma impressionante. Juntas a isso, a inflação, e das duas, uma, ou as empresas arrecadam valor ou arrebentam. A PMI é média, não é? Normal. O que é que fazes? Se não vais por aí, também não tens novos recursos e não tens recursos humanos qualificados. Então, nós estamos aqui todos no meio da ponte em perceber se nós conseguimos uma economia mais qualificada e para ser mais qualificada tem que ser mais internacionalizada e para ser mais internacionalizada tem que ter atores de internacionalização capazes ou não damos o salto. Eu dou-te este exemplo contra mim. Eu acabei de fazer o documentário A Ruína do Beste que vai ser transmitido na segunda-feira, segunda à quinta, na RTP3. E quando parti para isto, parti na esperança de que isto pudesse ser também internacional, porque a história é fortíssima internacional. E, no entanto, até este momento eu não consegui com uma empresa, PMI que é, furar o mercado internacional, porque eu, para ser uma PMI capaz de furar o mercado internacional, precisava de ter quase uma equipa, uma pessoa ou duas, para o mercado internacional. Agora, nós somos 10, 12, nós não temos estrutura para ter dois salários só para a internacionalização. E, portanto, este exemplo até pode ser o produto. Não sei se eu consigo revender agora, depois transmitido com valor. Vou acessar-me à RTP, tentar ver se o produto consegue ser internacional. Mas eu já perdi o grosso do valor pela minha falta, para eu não estar no centro de um sítio onde se decide. E onde é que se decide? Decide-se em Madrid, mas é preciso estar já instalado, digamos, do ponto de vista de conhecimento, da estrutura de empresa e de marca lá, mas decide-se muito em Londres ou decide-se muito na América. Como é que nós damos o salto nas nossas PMEs para fazer essa mudança, que faz com que os pequenos, que esta nova geração traga melhores salários e que as pessoas tenham salários médios mais elevados, é verdadeiramente o ponto crítico em que nós estamos na economia. Por isso é que as empresas internacionais vêm para cá aproveitando salários médios ainda baixos, e a nossa salvação são as empresas internacionais virem para cá a trabalhar connosco. Porque nós, enquanto massa económica, temos alguns setores que estão a conseguir fazer furar isso, mas as notícias são sempre dos extraordinários. Eu passei a minha vida a fazer notícias sobre gente extraordinária. O grosso do Plutão está a gemer. Olha, já reparaste-se que nós estamos num país em que isso é claríssimo, é verdade, e é verdade há muito tempo, há tempo demais até, na minha opinião, e temos toda uma estrutura financeira, de impostos, de leis, que é contra as grandes empresas. E mesmo até em termos públicos, ou seja, a grande empresa é vista como, ou seja, as empresas portuguesas quase que são levadas a não crescer. E, portanto, há uma cultura da PME. Uma PME, se tu vês isso, tu vais a uma empresa média-grande ou grande, paga salários muito melhores do que uma empresa muito pequenina, porque tem uma capacidade de estar em mercados, como estás agora a dizer, imagina que a tua empresa tinha não 12, mas 50 pessoas. Fazias o mesmo produto e, se calhar, o produto era vendido 100 vezes mais caro do que o que tu has... O mesmo produto, não é? O mesmo produto. Ou seja, o mesmo custo de produção, pouco mais, com a parte de distribuição internacional, mas tinhas uma margem brutal. Mas há toda uma cultura em Portugal, e eu, com tristeza, vejo, porque vejo que não conseguimos sair isto, em que parece que é a cultura do pequenino, que é o pequenino é que é bom, a empresa é pequenina, se a empresa cresce, levas com impostos em cima, se a empresa cresce, és o capitalista de não sei de quê, portanto, há aqui uma coisa... Eu não acho que as PMEs estejam acarinhadas por uma sensação de paternidade ou de serem banquistas. Elas são... Acho que até nem são acarinhadas. Não, não, acarinhadas também não era isso que eu ia dizer. Se calhar te expliquei mais. São menos desvalorizadas que as grandes, pela simples razão política de que são muitas. E, portanto, quando tens de mexer no tecido económico, quando pensas que vais aceitar esta gente toda, pensas duas vezes. nas grandes, como elas não têm voz política, porque são... Melhor, elas têm toda a voz política que querem, quando pagam, ou terem o lobbying que querem. Mas, quando tu afetas uma grande empresa, do ponto de vista eleitoral, não afetas tanta gente, não afetas tantos votos. Agora, eu não sei se em Portugal existe uma política contra as grandes empresas, porque... o que é que tu chamas de grandes empresas em Portugal? Mas eu não estou... Deixa-me só formular porque posso-me explicar mal. Não é política contra as grandes empresas, é política contra o crescimento das empresas, que é uma coisa diferente. Ou seja, tu passares de micro para pequena, de pequena para média, de média para grande. Se uma empresa muito grande chegar aqui, provavelmente até tem uma facilidade muito grande. Já é multinacional, já é muito grande. Agora, quando tu és pequeno e em que queres crescer, e em que precisas de crescer, há uma dificuldade grande e há quase uma cultura do pequeno. Do pequeno é que está bem. e nós até a minha altura que era muito small and built e falou que é assim que eu nunca deixei muita piada, porque acho que se tu não cresces, perdes, não consegues investir, não consegues fazer marketing, não consegues distribuir, não consegues internacionalizar e portanto tens uma dificuldade tremenda para conseguir capturar valor. É nesse sentido que eu digo, não é contra a grande. Mas discorda aí, discorda aí, porque eu não cresço por não ter, não é por não ter nenhum impedimento. Eu não consigo crescer porque eu, embora quisesse ser melhor empresário, verdadeiramente são os jornalistas que têm uma empresa e isso acontece em muitos setores. São pessoas que têm um know-how do negócio, mas não têm uma estrutura para alavancarem a empresa a serem uma outra coisa. E portanto, como é o artesanato, no fundo, os meus documentários são artesanatos. E pronto, se a gente pode gostar disto ou daquilo, o cinema português é artesanato, o audiovisual português português não existe porque é artesanato. Nós não temos escala, só temos escala nas novelas. E então, nós, eu não cresço mais, não é por não haver impedimentos, é por não haver dinheiro. O mercado, se o mercado português me desse, se fosse o tamanho de Espanha, que é quatro vezes e meio a nossa população e quase 50% mais rendimento, não digo mais 50%, mas talvez um terço, nós estamos a falar do mercado seis vezes maior. Eu tinha uma capacidade de vender as minhas coisas com um potencial do triplo, do quádruplo do preço ou cinco vezes mais. Talvez tivesse mais concorrência e talvez não fosse bem sucedido, não sei, ainda não sei se sou bem sucedido, não é esse o caso. Mas o ponto aqui é, eu teria mais escala. Nós estamos, olha a vó, não há o único banho português tirando a caixa. Quais são as empresas portuguesas que existem hoje? Tirando a Sonai, o Jerónimo Martins, a Brisa, muitos deles, alguns de negócios que são, a Brisa está montada em cima de um negócio de monopólio, não é? Tu não podes optar pela estrada ao lado. A EDP foi incumente já em chinês. A REN não é nossa. Portanto, onde é que estão os negócios portugueses? Nós estamos completamente esmagados por um problema de escala. Perdemos o dinheiro que tínhamos durante a geração de 90, durante a década de 90 e estas primeiras duas décadas do século XX. O estouro do BES é o exemplo de como nós não conseguimos ter nada português com escala. quando o BES rebentou já não havia bancos portugueses. Eles rebentam porque tentam manter aquilo na esfera da família e para isso inventaram, fizeram tantas e tantas que aquilo com o Lehman Brothers e com o Portugal em rating lixo ser fora do controle do Ricardo Salgado. Para além de todos os outros problemas legais. E portanto, este problema eu ao fazer o documentário eu tenho 56 anos embora seja contemporâneo do 25 de Abril eu próprio se calhar voltei a reviver mais por dentro o problema. Onde é que está o problema da falta de escala da falta de dinheiro da economia portuguesa? As nacionalizações do 25 de Abril se a família em Espírito Santo não perde o banco que tinha 25% naquela altura para a nacionalização recomprando 10 anos depois por 1.700 milhões de euros uma coisa que tinha 9% de cota de mercado nós não teríamos tido 10 a falir. E portanto, nós perdemos os grandes grupos empresariais e achamos que isto se faz assim e que tivemos o que nos aconteceu foi que a nossa escala nós fizemos uma vaga de sucesso que nós nem tínhamos ideia da micro escala que para nós era este grande sucesso para nós a Soneia era enorme e o Amorinho era enorme e isto era muito pouco à beira dos Melos ou da Lesnava ou do Champolli da década de 70 mas sobretudo era um micro ao nível europeu e nós foi ali que fraturamos ganhamos a democracia mas talvez se isto tinha corrido um bocadinho melhor e não tinha havido as nacionalizações talvez a economia tivesse tido capacidade de crescer sem ter partido como se partiu na sua capacidade de manter os negócios à alavancagem e o capital nós estamos a viver essa depauperação do capital quando houve as privatizações já para terminar este capítulo vendeste o BES aos Espíritos Santos vendeste o TOTA ao Champolli Mou vendeste o o Fonseca de Bruneia pequenos grupos sei lá onde é que está o Champolli fosse logo embora e vendiam isto ao Santander ele percebeu logo imediatamente que isto não ia dar ele não ia mandar o Jardim Gonçalves faz um banco à custa de micro poderes distribuídos para ele mandar e agora o banco é entre chinês e espanhol já não é português portanto tu não tens a economia portuguesa e como não tens escala vives neste dilema ah queremos pagar melhores salários ah queremos internacionalizar mas com que dinheiro com que suporte com que mundo diz aí não vamos por aqui porque eu falava de tempo mas ainda há pouco tempo ouvi um ouvi um programa já não me lembro onde que era sobre a CUF sobre o grupo que era a importância o grupo a importância que ele tinha o peso que tinha no PI português àquela altura que mesmo a nível internacional não seria um grupo incrível mas era um grupo incrível lá na nossa escala e que hoje não temos um grupo com essa dimensão sim 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 uma coisa impressionante sem dúvida o complexo químico todo do Champolli-Mont por aí fora os cimentos sem dúvida sem dúvida mas onde é que foi parar a simpória ninguém sabe sabe onde é que está a simpória eu já nem me lembrava que a simpória tinha ido para os turcos já andava para foi a desgraça sei que na outra dia por acaso li mas já não sei dizer sei que já deu não sei quantas voltas já nem sei onde é que está atualmente mas ainda há pouco tempo li sobre isso que é as voltas que deu e por onde é sabe quais são os dois maiores grupos do ponto de vista estrutural tirando-os da distribuição Jerónimo Martins e Continente quais são os dois grupos verdadeiramente estruturais do ponto de vista industrial que marcam a economia portuguesa hoje em dia é o papel e a madeira que é o que? é a floresta porque colonizamos o território e o pessoal acha estranho que isto arde incontrolavelmente como é que não há de arder se nós fizemos do país a única coisa que tínhamos para fazer foi plantar material combustível porque na verdade é aquilo que nos sobra Ó Daniel mas vamos falar outras coisas para que senão vamos ficar deprimidos é ficar deprimidos o problema é que nós não podemos continuar a morrer timados vamos falar de uma coisa alegre que é que é não é eu tenho uma irritação que anda à volta dos aviões mas não é dessa que eu vou falar porque também tem a ver com aviões tem a ver não com a TAP que é uma das minhas irritaçõezinhas mas não vou por aí mas é outra que é o famoso aeroporto de Lisboa que há 50 anos que já deve ter custado para ir 3 aeroportos e cada vez que se pensa é pelo menos na minha perspectiva vem-me sempre uma megalomania qualquer que eu nunca percebo muito bem e a minha questão é como tu sei que tens andado ao longo destes anos um bocadinho a estudar o tema e também nestas coisas e agora falando sério acho que também é importante que muitas vezes nós temos um conhecimento eu falo também por mim não é temos um conhecimento das coisas porque lemos lemos nos jornais lemos um conjunto de coisas e tu pelo menos acho que já te fizeste um bocadinho mais de investigação do que as minhas leituras como é que tu olhas para este processo? Sim, eu vou tentar resumir isto em 3 minutos de forma a que tu e quem nos ouvir possa ter uma ideia sobre porque é que me horroriza tanto ao coxete nós precisamos de melhorar o aeroporto de Lisboa indiscutivelmente o que é que devíamos fazer? uma estrutura que não nos levasse o dinheiro todo porque aquele aeroporto ali é estratégico podemos tirar ou não tirar eu acho que a solução para o aeroporto de Lisboa saiamos do achismo é mais do que evidente que a solução para o aeroporto de Lisboa era diminuir as horas de tráfego e a frequência se o aeroporto começasse a funcionar apenas às 7 da manhã e não às 5 e acabasse às 22 e não às 24 e por aí fora a vida dos lisboitas era diferente se em vez de 38 voos por hora que querem levar até 50 fossem apenas 25 fossem estratégicos não fossem low cost e nós arranjássemos um aeroporto de intermédio para atirar estas coisas para outro lado nós ganharíamos imenso porquê? porque poderíamos ter um aeroporto mais pequeno mais focado para as low cost ou até para os grandes voos intercontinentais e deixávamos isto aqui para o médio turismo para aquilo que se chamam as pequenas escapadas na Portela e tinhas um intercontinental que eu defendia que pudesse ser ou Monterreal ou Béja porque não havia soluções quando apareceram os malucos de Santarém eu achei que aquilo era um eureca que era tu tinhas aeroporto junto à linha de comboio a meia hora de Lisboa e resolvi-te o problema todo sem destruir de Alcochete que é um campo de tiro vais construir um aeroporto em cima da maior reserva de água da Península Ibérica vais arrancar 250 mil sobre aéreas vais fazer o aeroporto mais caro de todos porque vais gastar 8 mil milhões incluindo tens que fazer uma ponte 100 km de via dedicada para dar-vos a volta com o TGV a ter que ir do Porto de Lisboa vai ter que fazer uma variante pelo sul provavelmente para ir ao aeroporto primeiro antes de ir para Lisboa ou há de haver aqui um bypass e tens que fazer de vez em quando uns vão para o aeroporto outros não vão e são 100 km de via dedicada de comboio para levar um aeroporto a sítio nenhum onde não mora ninguém onde eles querem que mora obviamente vai-se construir uma grande cidade por ali mas que na verdade nos vai empurrar para uma obra que vai demorar 20 anos construída sobre a água que vai ser caríssima com o pior impacto ambiental de todos e em que Alcochete que não é o Freeport não é ali é quase já em Bonavente portanto a diferença entre 57 km para o aeroporto ou 85 km para Santarém é ridículo quando está ferroviário porque num está a falar de uma deslocação de 26 minutos e noutro de 32 sendo que um está totalmente construído em termos de ferroviários e o outro tem que fazer tudo de raiz a pergunta é depois obviamente a Ana não pode pagar um aeroporto de 8 mil milhões mesmo que a estrutura seja 6 e os acessos 2 que são pagos pelo Estado a diferença entre ser um aeroporto de 6 mil milhões vai ter que ser pago pelo Estado em grande parte ou ser um aeroporto de mil milhões como era a Santarém totalmente pago pelo concessionário que são taxas que somos sempre nós a pagar mas é diferente pagar taxas para cobrir mil milhões ou para pagar 3 mil milhões ou 4 ou 5 ou 6 fora as derrapagens e portanto é nesta loucura que nos estamos a meter para supostamente 10 anos que vão ser 15 que vão ser 20 para fazer um aeroporto ali onde 90% da população que usa o aeroporto está a norte do Rio Tejo e não a sul onde a sul do Rio Tejo acabam por ficar 3 aeroportos vai já a cento e poucos quilómetros paro e ao coxete não dá não dá para perceber mas ok foi este lobby mas aí como eu te dizia por algum motivo também te dizia que isto é uma das minhas irritações porque eu também não consigo perceber e já sabes qual é a minha esperança e não estou a brincar a minha esperança é que nunca se venha a fazer ou seja a minha esperança é que mais uma vez isto vai custar mais uns milhões e uns milhões grandes mas que não se venha a fazer porque eu acho que se fizer é dramático um outro dado que é muito importante e que não entra na equação os aviões vão ser mais limpos e com menos ruído portanto a portela não tinha que ser obsoleta porque dentro o aeroporto vai demorar 20 anos daqui a 20 anos já a Airbus está a vender aviões elétricos e a hidrogênio claro que tens todo o parque que está instalado obviamente vai demorar mas a portela é um aeroporto absolutamente extraordinário de ponto de vista estratégico para Lisboa para turismo negócios e para as pessoas e vamos obrigar toda a gente a deslocar se a pegada ecológica disto é inacreditável parece que vivemos num mundo onde isto não conta para nada que é à segunda-feira achamos que há alterações climáticas à terça não achamos à quarta achamos à quinta a água é importante à sexta já não é importante vamos levar toda a gente a fazer este pêndulo de 50 km para um aeroporto mais de 50 km para um aeroporto que foi artificialmente construído longe para resolver um problema da cidade quando a cidade ia ser capaz de interagir com um aeroporto de nova vaga em termos tecnológicos estamos de acordo Daniel agora falando de uma e agora mesmo seriamente sobre a parte positiva que Portugal tem e tu tens ao longo da tua vida eu vou assistindo em muitos dos comentários que fazes e tens feito muitas coisas em que no fundo andas por aquilo que as pessoas falam de Portugal real de todos os motivos vais para várias camadas sociais vários tipos de e o que é que nestes anos todos que tu já fizeste tanto comentário tanto programa o que é que nós temos de bonito neste país não vou falar daquelas coisas óbvias que é a natureza que é a gastronomia não, não das pessoas eu acho que os portugueses têm uma humildade extraordinária que tornou o turismo um sucesso o fator o fator mais distintivo da economia portuguesa hoje em dia é a capacidade das pessoas receberem bem e falarem inglês isto parece coisa de mordomo em certo sentido o país é mas nós não nos sentimos assim nós sentimos-nos iguais porque também gostamos de viajar e ser bem tratados quando vamos lá fora e eu acho que isto é maravilhoso ver isto nós estamos a salvar a nós mesmos porque o CIDA da padaria vende mais pães se tiver cá turistas e portanto eu não sou contra o turismo acho é que nós temos que ser capazes de mitigar um bocadinho a nossa capacidade de organizar para onde é que os queremos porque tu viste na discussão do aeroporto eles acham que querem mais 10 milhões de turistas em Lisboa onde já não cabem os que lá estão agora esses turistas não vêm todos em dezembro que é quando há vagas também querem vir em agosto ou em maio nós ainda não estragamos o suficiente o país para acabar com isto nós ainda temos uma agricultura e uma alimentação extraordinária por isso é que eu sou contra o lítio eu não sou contra tudo que é afetar a natureza o problema do lítio entre as montes é que aquilo é uma paisagem qualificada em termos de agricultura é o respeito das pessoas que lá vivem e nós para usarmos o lítio a entrar os montes ao contrário do que se faz na China ou se faz na Bolívia que é o lítio é o sal e as baterias também vão ser a sal nós a entrar os montes por cada tonelada de montanha aproveitamos 10% de lítio o Draghi não quer saber disto a malta do dinheiro não quer saber disto mas nós para aproveitarmos 10% de lítio criamos 90% de escombreiras que onde ficar ali a derramar para as águas do Gerês há de infinito pronto mas este é o nosso lixo é para aqui uma vez estava a falar com uma pessoa muito importante em Bruxelas que me disse assim vocês têm que fazer tudo para não ser o Congo Belga mais alto nível da Comissão Europeia vocês têm que fazer tudo para não ser o Congo Belga o que é que nós estamos a fazer? estamos a fazer tudo para não ser o Congo Belga e portanto se nos tiram a paisagem e as pessoas e nos zangamos todos e também nos zangamos quanto ao turismo nós ficamos em um país muito coxo eu fui diretor da ideia de negócio entre 98 e 2001 e quando olho para aquelas capas e vi quanta gente nós pusemos na capa de empreendedores coisas fantásticas quantas falharam é impressionante sobrou a critical software e pouco mais e portanto eu acho que há uma geração absolutamente nós nós estamos a viver a geração uma geração completamente perdida o Zainal era um gajo brilhante o Mechi era um tipo de brilhante independentemente depois subjetivamente tem imensas coisas contra o Mechi as coisas contra a natureza que ele fez com a EDP enfim mas tínhamos uma geração de gás brilhantíssimos como gestores onde é que eles estão nós perdemos uns atrás dos outros atrás dos outros atrás dos outros agora esta nova geração pode eventualmente ir para fora e voltar e reconstruir Portugal devagar a partir do digital porque do ponto de vista dos negócios em si até isto ele está mal o calçado eu tenho muito medo do que é que vai acontecer ao calçado porque o calçado de couro já tem alguma 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 pegada contra ele do uso dos animais mas nem é só isso é que a ergonomia do calçado de couro está a perder para o sapato prático as pessoas hoje não querem problemas nos pés tudo não vem cada vez as pessoas usam um calçado com sala de borracha portanto eu vejo com grande preocupação o calçado vejo com grande preocupação a texto a metalúrgica e a metalomecânica está a fazer muito bem é um cluster que veio com sua plota a Europa e espalhou-se depois para os equipamentos para as máquinas e é um segmento extraordinário e tem uma enorme tristeza que nós sejamos uma fábrica de papel em ponto gigante porque estamos condenados a exportar bombeiros mortos o negócio supõe uma porcentagem de risco para os bombeiros morrerem não é possível tu teres dezenas e dezenas e dezenas de hectares seguidos não paras o fogo o fogo não se para com água não sei se as pessoas já pensaram que o fogo não se para com água há pouco tempo tivemos uma conferência sobre grandes especialistas nisto o fogo só se para com o fogo tens que fazer contra fogo de resto só estás a molhar para abrandar para ver se aquilo chegar ali em um sítio qualquer e abranda um bocadinho tu não apagas aquelas extensões de fogo que vêm por fora e nós como país não podemos ser esta beirinha litoral e abandonar tudo o resto ao acaso senão qualquer dia não comemos e portanto nós temos que salvar o território temos que salvar as pessoas a partir de uma ideia nós temos de ganhar algum espaço para que convivem entre o turismo a natureza que foi o que nos restou agora se quisermos uma quimera de voltar a ser um grande país industrial com lítio com um papel e com uma floresta completamente combustível nós vamos deixar a área de tudo do que o resto Daniel estamos a terminar e eu há bocadinho dizia todos nós portugueses se calhar no mundo todo temos irritações nós irritamos às vezes fortemente mas eu tento sempre naquele momento em que me passa a irritação tentar pensar e uma coisa que eu tenho esperança tenho esperança mesmo verdadeira espero não me enganar e tem a ver com aquilo que há bocadinho dizias que é com a nova geração que é uma geração que eu acho que é muito melhor é melhor porque teve melhores oportunidades também não é porque sejam nasceram melhores que nós mas tiveram melhores oportunidades que foram dadas pela nossa geração que muitas vezes fizemos certifícios para que eles as tivessem mas hoje tem uma tem capacidade conhece o mundo tem uma maior preocupação pelo equilíbrio da vida profissional e pessoal tem uma maior preocupação com a natureza e eu tenho uma verdadeira esperança que muita dessa geração que foi que está a ir que volta e volta porquê por aquilo que há bocadinho dizias que eu também concordo que é esta verdadeira capacidade que os portugueses têm de bem estar de bem receber e de sentir bem e eu já viajei por muitos países e não é fácil encontrar estes outros países tu vês muitas vezes serviço que foi treinado mas não vês esta capacidade portuguesa de bem receber que muitas vezes não tem treino não tem formação é quase natural ou seja que as pessoas sentem-se acolhidas porque verdadeiramente a maior parte dos portugueses gostam de acolher bem o outro o diferente eu tenho esperança nisso nós temos que ter esperança temos que ter positivos temos que ter esperança tenho mesmo esperança tenho pena da nossa geração acho que a nossa geração que és muito mal nossa todos nós eu todos que por muito que não fomos capazes uns porque não puderam outros que não foram capazes outros que não souberam outros que não quiseram cada um à sua maneira mas acho que fizemos perdemos muito fizemos algumas conquistas importantes mas acho que perdemos muito e podemos ser um país muitíssimo melhor do que o que somos com aquilo que temos mas tenho esperança que não que isto venha a melhorar com esta mistura entre a nova geração e outros que vêm do resto do mundo para aqui também e portanto Daniel tens aqui um minutinho para terminar porque isto tem nada foi bom eu tenho acompanhado a tua carreira e as diferentes fases e portanto acho que aquilo que tu tens tentado fazer irreverente de uma forma irreverente e sempre inconformada pelos sitos onde passaste também deve ser sublinhada e pá desejo o maior sucesso para o teu projeto para essa nova fase da tua vida estamos no Porto estamos em Portugal e portanto vamos tentar estamos nessa Daniel muito obrigado um grande abraço a kinda um grande abraço Obrigado.